Esta semana, no dia 28 propriamente, foi o dia do funcionário, do servidor público e eu quero me associar a todos os demais que reconhecemos o valor desse trabalho na homenagem a todos e as suas famílias. E preciso dizer que os vereadores, todos nós, os políticos, somos eleitos, mas somos temporários também. O nosso valor depende dos mandatos, entretanto, pouco nós faríamos sem o apoio de tantas categorias profissionais do servidor público municipal, no nosso caso, em Sorocaba. Portanto, quero reconhecer o valor deles, desejar que todos continuem imbuídos deste espírito público republicano, porque nosso patrão, tanto deles, os profissionais, quanto os políticos, nosso patrão é o povo que nos elege e também o povo que paga os impostos. Portanto, meus parabéns, funcionário público municipal. Vamos continuar lutando lado a lado, mas sempre com essa lembrança de que o nosso patrão é o povo e esse povo é quem merece o melhor do nosso trabalho.